Existe o El Dourado Negro no Brasil Existe como um clarão que o sol da liberdade produziu Refletiu a luz da divindade, o povo santo de ouro Reviveu a utopia por todos e todos por um Que lambo que todos fizeram com todos os santos, é lambo Que lambo que todos regaram com todas as águas do pranto Que lambo que todos tiveram de tombar a mundo e lutando Que lambo que todos nós ainda hoje desejamos tanto Existiu o El Dourado Negro no Brasil Existiu Viveu, lutou, tombou, morreu de novo Ressurgiu, ressurgiu Pavão de tantas cores, carnaval do sonho meu Renasceu Quilombo agora sim você e eu Quilombo 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 Existe como um clarão que o sol da liberdade produziu Refletiu a luz da divindade, o povo santo de ouro Que lambo que todos fizeram com todos os santos, é lambo Que lambo que todos regaram com todas as águas do pranto Que lambo que todos tiveram de tombar a mundo e lutando Que lambo que todos nós ainda hoje desejamos tanto Existiu O El Dourado Negro no Brasil Existiu Viveu, lutou, tombou, morreu de novo Ressurgiu Ressurgiu Pavão de tantas cores, carnaval do sonho meu Ressurgiu Ressurgiu Quilombo Quilombo agora sim você e eu Quilombo Quilombo Minha cidade Música Para a gente Olha o quilombo aí pessoal Minha cidade Legenda Adriana Zanotto